Essa relação com a polícia militar, ela já está sendo desgastada há um bom tempo, por fatos que eu posso até mais ou menos contabilizar aqui para a bancada, para você e para a Amanda. Eu vou lembrar o primeiro. Em 2018, o governador João Dória prometeu na campanha ao Palácio dos Bandeirantes que ele faria uma recomposição salarial. Um parêntese, o salário dos policiais de São Paulo, policiais civis, policiais militares, policiais penais está muito defasado, há muito tempo sem reposição inflacionária. E aí ele vem na sua campanha e faz uma promessa e supõe o sorriso do soldado de orelha em orelha. O soldado fala, até que enfim eu vou ter meus vencimentos recuperados. E isso não aconteceu. Então ele já quebrou um compromisso. E quando você quebra a confiança, fica difícil para você recuperar depois. Aí em junho de 2019, nós tivemos um fato lamentável, grosseiro, por parte do governador, em que numa reunião do alto comando da Polícia Militar, ele simplesmente deu um pito num coronel antigo, porque o coronel estava usando o celular, Silvio, e na verdade o coronel estava fazendo a ata da reunião, que é uma coisa básica para nós. Qualquer reunião é feita uma ata para se registrar os assuntos. Então ele estava trabalhando com o celular e esse vídeo viralizou. E aí depois ele, de uma forma até constrangedora, chamou o coronel lá no Palácio dos Bandeirantes e apresentou um pedido de desculpas. Mas a gente percebia o constrangimento daquela cena. Em outubro de 2019, mais um fato lamentável. Na cidade de Taubaté, ele chamou um grupo de veteranos de vagabundos. Aí o caldo entornou, aí já ficou terrível mesmo. Nós somos hoje 60 mil aposentados e 90 mil ativos. Então é um contingente, quando você ofende um, você ofende todos. Então já não vinha bem essas relações com o governador João Doria. Aí pelo fato do coronel, no seu perfil pessoal, não é nenhum perfil institucional. Ele pode ter o perfil do batalhão dele, do quartel dele, pode ter o perfil funcional dele, é permitido, mas no perfil pessoal dele. Ele simplesmente fez um chamamento para os amigos, para os policiais, que provavelmente participam das redes sociais dele, e falou, olha gente, dia 7, todos na Paulista. Então ele incentivou, nenhum problema. E aí então ocorreu essa transferência. Se eu fosse um consultor político do Doria, eu diria, não faça isso. A sua relação está muito desgastada com a corporação. Isso vai praticamente enterrar qualquer possibilidade de reconciliação. Lembrando, Silvio e Amanda, a polícia é legalista. Jamais a polícia vai afrontar o governador Doria. Eles vão dizer, sim senhor, não senhor, o tempo inteiro, porque respeitam a pessoa do governador. Então isso não vai acontecer. Mas a insatisfação fica. E foi isso que aconteceu. Como tradicionalmente acontece aqui nesse programa, desde já deixo aberto o espaço ao governador João Doria, a outros governadores e políticos citados, se quiserem se manifestar o direito de resposta.